Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. É a raizinha de hoje, a gente vai ser desse livro aqui, um novo amor, vou colocar a capa aqui pra ficar melhor, um novo amor à vista, bem, bolou a língua aqui, comprar nunca foi tão divertido, e ele é do Claudio Quirino, isso mesmo, de Claudio Quirino, um homem, e ele está aqui falando a lista dos mais vendidos da Amazon, então assim, ele já tem esse diferencial, digamos assim, que ele é um tiquilite escrito por homem, uma coisa que a gente praticamente não vê, tiquilite, pra quem não sabe, é o nome que o pessoal dá, tipo de literatura de mulherzinha, aquela coisa do romance que costuma ter um personagem feminino central, os dramas da sociedade moderna feminina, essas coisas assim. Então, o que nós podemos dizer sobre comprar um novo amor à vista? A personagem principal se chama Darla, aí ele fala aqui, Darla é uma típica mulher moderna brasileira, determinada e tal, e coloca aquela questão da compulsão das compras, que é tipo um estereótipo, meio clichê, talvez, de que mulher não resiste a compras, mas é um fato. E aí, o novo amor à vista, Darla começa ali com algumas amigas, com duas melhores amigas, eu lembro que uma delas é casada, a outra eu já não lembro mais. Foi um livro que eu li, gente, muito rapidamente, pra falar a verdade, eu me surpreendi com a rapidez com que eu li esse livro, só que eu tenho umas ressalvas pra fazer. O que que acontece? Igual, esse personagem começa com as amizades, depois de um tempo ela tá indo viajar, porque ganhou uma campanha da empresa como melhor vendedora e tal, e se não me engano é melhor vendedora ou funcionário destaque. E aí, ela viaja, logo ela faz amizade com uma outra menina, quando ela tá indo viajar é aquela cometa dos pais, então assim, os personagens, eu acho que faltou oportunidade, poderia ser um livro maior e mais bem trabalhado, porque os personagens, eles passam muito rápido na história, tipo assim, o começo da história tem as duas melhores amigas, que parece que elas são as três inseparáveis, e no final da história as amigas já não são mais citadas, sabe? Então, acho que faltou um pouco assim, da presença melhor dos personagens, igual, eu pensava que ela morava sozinha e longe dos pais, e na hora que ela tava indo viajar, deu a entender que tava próximo na verdade, e no final ela tem ali uma festa de final de ano com a família. O nome, que eu achei muito massa, tipo o novo amor à vista, quando a gente entende porque que foi um novo amor à vista, fazendo a relação, tanto de a vista, de pagar a vista e não parcelado, e ao mesmo tempo a vista de primeira vista, eu achei assim que ficou muito legal. E a personagem em si é uma personagem muito divertida, muito autêntica, e apesar das inseguranças, segue a vida e pronto, acabou. Então assim, eu achei muito legal a personagem, e o título também. Tem uma outra questão também, que eu fiquei um pouco na dúvida, eu até andei pesquisando, eu vi que tem mais gente que ficou na dúvida. O que que acontece? Não ficou claro onde que o livro se passa. Aqui fala que ela é uma típica mulher brasileira. Logo no início, dá a entender que ela tá na Times Square, não sei, que tá em algum lugar dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo, quando ela viaja, no final das contas, tem um momento que fala de dólares, e fala de real, e fala de... Eu não lembro, eu sei que me confundi um pouco a questão, eu não lembro se falou de dólar ou real, ou no caso eu falo real, e aí eu falei, não, então está no Brasil. Mas faz algumas citações que dá a entender que está nos Estados Unidos. Então assim, eu achei que foi uma falha nisso aí, que não ficou claro onde que... onde que a personagem morava. Mas de uma forma geral, é um tiquilite gostoso, rápido de ler, e divertido. Sabe? Então caso você tenha interesse, caso você goste realmente de tiquilite, eu acho que vale ler no mínimo, pra poder ver como é um tiquilite escrito por um homem. Tipo, tem gente que acha que pode mudar certo. Em algumas questões, eu achei tipo assim, hum, estereotipou demais. Mas aí eu não sei se eu já estava com a aplicação natural, de falar tipo, ah, é um tiquilite escrito por homem, e ele colocou essa história aqui de forma muito clichê. Então eu não sei se eu também já estava com o olhar meio assim. Mas eu gostaria de saber a opinião de quem já leu, conta aqui, me... Vamos trocar ideia sobre o que... O que esperar de um tiquilite escrito por homem? E aí? Será que eles sabem realmente passar o que passa no universo feminino? Não sei. Ficou uma dúvida no ar, tá bom? Então gente, acho que é isso que eu tenho pra dizer desse novo livro. Caso você não seja inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever, costuma ter resenha aos sábados, e vídeos especiais às terças. Caso você tenha encontrado sentido nesse conteúdo, aproveita pra poder compartilhar com seus amigos e deixar um like pra ajudar a divulgação desse vídeo. No mais, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí